A Junior Achievement é uma das maiores organizações sociais do planeta, de caráter educativo e sem fins lucrativos. O objetivo, despertar o espírito empreendedor em adolescentes e jovens de instituições públicas e privadas. Atuando em Santa Catarina há 24 anos, o programa, que já capacitou mais de 600 mil estudantes, é mantido por empresas privadas que apoiam com recursos financeiros e cedem voluntários para ensinar e doar suas experiências. Esse ano os jovens vão participar de programas através de lives, então são lives de curta duração, não são como os programas lá na sala de aula que aconteciam às vezes numa manhã ou duas manhãs ou até 15 semanas. São lives de duas horas, onde elas trazem conteúdo e contexto, e os jovens, se os jovens fizerem os quatro programas iniciais, eles terão a condição de ganhar um super certificado para participar dos programas de inovação e de trilhas de startup que acontecerão no segundo semestre. 80% das escolas que integram o projeto são públicas e 20% privadas. Para fazer a inscrição, basta acessar o site da Junior Achievement. Neste mês de abril serão três módulos, o futuro do trabalho, conectado com o amanhã e meu dinheiro, meu negócio. A primeira live está marcada para o dia 15 de abril, às 4 da tarde. Os cursos oferecidos estimulam o surgimento de lideranças e pessoas capacitadas para obter o sucesso pessoal. De acordo com o Badim, os resultados são surpreendentes. Hoje eu encontro muitos desses jovens à frente de negócios, trabalhando em empresas, mostrando que a intervenção de conteúdos transversais ou extradisciplinares, digamos assim, faz com que esses jovens alarguem mais o seu horizonte e tenham a condição de buscar oportunidades no mundo do trabalho. Legenda Adriana Zanotto